Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Isso, tudo certinho. Hoje nós vamos falar da continuidade ao nosso tema da semana passada. Semana passada nós falamos sobre preparo de pele e aí trouxemos informações importantes. Hoje, pensando no peeling químico e no tratamento estético, eu vou abordar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o tema peelings e aplicação facial. Por que a gente vai dar ênfase a esse tema importante? Porque é exatamente aqui que é o ponto-chave na hora de você aplicar o peeling. E hoje você vai ver que nós vamos discutir conceitos básicos, coisas simples como a escolha do dispositivo, como fazer a marcação das zonas cosméticas para aplicação do ácido, os pontos críticos na hora da aplicação. Então, o fundamento da aula de hoje é justamente trabalhar, discutir esses pontos, ok? Na semana que vem, na semana que vem, nós vamos falar sobre pós-peeling imediato e pós-peeling tardio. Mas aí a gente vai também dar um enfoco especial. A gente vai entender qual a necessidade de um pós-procedimento, pós-peeling, e o que fazer depois que essa pele se recuperou até chegar a uma próxima aplicação. Então, é o foco da aula da semana que vem. Combinado? Oito horas nesse mesmo local. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a aplicação e os principais pontos na hora de se trabalhar com os peelings, tudo bem? Estou fazendo um apanhado especial, porque está começando a nossa semana, a nossa jornada de peelings químicos. Então, nós vamos fazer três aulas iniciais. Fizemos a primeira na semana passada sobre pré-peeling. Hoje vai ser sobre aplicação e na semana que vem sobre pós-peeling. Fechamos isso. Nós vamos para a nossa semana, a jornada do mapa dos peelings, que vai culminar com a abertura da turma oito da Elite dos Peelings. Então, se você quer ingressar no meu curso premium, na minha comunidade sobre peelings e estéticas, se preparem que esse dia está chegando. Eu também preparei um curso novo chamado Mapa dos Peelings, e esse curso é gratuito. Hoje, nós abrimos as inscrições para você se inscrever no curso. Ele vai começar a ser liberado para você assistir às aulas no dia 5 de junho. Então, o link aqui no YouTube está disponível para você ingressar e se inscrever, garantir a sua vaga. E a partir do dia 5 do 6, começa a liberar as aulas, que eu já estou gravando. Estou gravando o curso nesses dias e está bem legal, tá bom? Então, gratuito. Você não paga absolutamente nada. Então, é a sua oportunidade de estudar. Aproveita enquanto eu estou dando esse bate-papo aqui no YouTube ou no Instagram. Clica no linkzinho e já aproveita e se inscreva, para poder você ganhar tempo e garantir a vaga. Por que a gente está fazendo dessa forma? Na última vez que eu lancei um curso gratuito, teve tanta procura, tanta procura, que o servidor caiu. A gente teve problema com alocar os alunos. Então, a gente decidiu fazer essa pré-inscrição para garantir a vaga, para quem tem interesse em estudar mesmo, ter essa oportunidade. E assim você conseguir estudar de forma tranquila, ok? Então, aproveita o link. Está aqui no YouTube, aqui na descrição. E no Instagram, está lá na minha bio. Lá no canal do Telegram também tem um link para você se inscrever. Combinado? A Rosana já se inscreveu. Lembrando que eu vou liberar as aulas no dia 5, porque eu estou gravando ainda. É meio que um ao vivo, tá? Eu estou gravando as aulas e estou preparando esse material com bastante carinho para vocês, tá? Bom, pode divulgar à vontade, tá? Perguntando se pode divulgar o curso gratuito. Pode, pode divulgar à vontade para os amigos, para os colegas. Aproveita essa oportunidade. Perfeito? Bom, aqui está tudo ok. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Eu estou vendo que o pessoal está entrando. A gente já... Deixa eu só conferir meus sistemas aqui. Tudo certo. Já podemos começar a nossa aula, né? Ó, a Keyla acabou de se inscrever, ó. Já está cadastrada. Muito bem, Keyla. Aproveita que no dia 5 eu vou liberar as aulas para que vocês possam começar a estudar. Ah, pessoal. Eu preciso dar um recado para vocês. Tem sete dias que o nosso servidor de e-mail... Puf! Pifou. Pifou. Então, tem sete dias que eu não consigo acessar os e-mails dos alunos. Então, eu estou bem atrasado, porque a gente conseguiu resolver esse problema hoje. Aparentemente. Tá? Então, tem muito e-mail de aluno. Já vou pedir as minhas desculpas previamente por conta desse inconveniente. Normalmente, eu respondo bem rápido os e-mails de dúvidas, de casos dos alunos. Mas nós estamos bem atrasados, porque nós ficamos uma semana sem o servidor de e-mail ativo. Hoje, me falaram que voltou a funcionar. Então, a gente precisa se organizar. Tá bom? Então, se você me mandou um e-mail e eu estou demorando a responder, não fique brava comigo, por favor. Porque a gente teve um problema, mas eu prometo que vou tentar ao máximo colocar em dia a nossa vida. A minha e a de vocês. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Vamos falar sobre a aplicação, deixa eu contar aqui, a aplicação dos peelings químicos faciais. Bom, o que eu preparei para essa aula? A gente não vai definir técnicas específicas de aplicação dos ácidos. Eu tenho o costume de falar que aplicar o peeling na pele é fácil. É fácil. E não existe uma técnica específica. Existe a sua técnica. Existe a sua maneira de se trabalhar. A gente não consegue comparar o jeito que eu aplico o ácido na pele com o jeito que o colega desenvolveu ao longo do tempo. Então, a forma de aplicar o ácido, ela é própria. É própria do indivíduo. Então, não tem uma regra. Existem pontos que precisam ser observados. E são esses pontos que eu quero discutir com vocês aqui. Exemplo. A escolha do dispositivo para você aplicar aquele ácido. Lembrando, pessoal, que nós vamos trabalhar com ácidos concentrados. E o ácido concentrado, ele precisa ser muito bem manejado. Por quê? Porque dependendo da forma que você aplica, ele pode permear mais de um lado do que do outro da face. Então, atentar para esses pontos. Vamos discutir os dispositivos de aplicar. Qual é o melhor dispositivo? O cotonete? A gaze? O disco de algodão? O pincel? Não existe melhor ou pior. Existem aqueles que têm vantagens e desvantagens. E aí, você vai avaliar. Eu sempre vou trazer a minha opinião sobre cada um. Mas não quer dizer nada. Quer dizer apenas a forma que eu gosto de se trabalhar com esses ácidos. Ok? Vamos também discutir sobre os veículos que carreiam esses ácidos. O que são veículos? São as soluções e os cremes que nós utilizamos para incorporar o ácido. A gente não usa ácido puro. A gente transforma o ácido em um produto utilizando um veículo. Que pode ser a água, pode ser o álcool, pode ser o álcool a 70, pode ser, por exemplo, um creme, um gel, um gel creme, um sérum. Então, a gente vai entender o motivo desses veículos. Vamos aprender também a fazer as marcações para que vocês tenham segurança na hora de trabalhar, na hora de atuar. Eu sempre digo que um bom peeling é aquele que é aplicado de forma homogênea. Uniforme na face. Quanto mais uniforme for a aplicação, melhor será o resultado estético. Então, você não pode aplicar o ácido só em um pedaço da testa e outro pedaço não. Isso vai causar alterações na pele que precisam ser por iguais. Então, aprender a questão das marcações. Vamos dar uma ênfase às áreas dos olhos, que é a parte crítica na hora de se trabalhar com ácido. Imagina se na hora que você estiver aplicando, o cotonete encosta lá nos cílios, toca na mucosa ocular. Você tem um problemão para resolver. Vamos aprender também a trabalhar nessas áreas, marcar e os cuidados quando se trabalhar próximo da região periorbicular. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-imediato e o filtro solar de consultório. Eu não vou entrar na aula da semana que vem. Na aula da semana que vem, eu vou repetir alguma coisinha, mas a ênfase é que é após terminei de fazer o peeling. O que eu aplico nesse paciente? Nós vamos ver o pós-imediato de consultório e qual é o protetor solar de escolha para você mandar o paciente para casa quando tiver um dia ensolarado. Você não pode mandar o paciente embora para casa se tiver sol com ácido vivo no rosto. Você precisa proteger essa pele com protetor solar. Então, esses são os pontos da nossa aula, tudo bem? Bom, vamos iniciar então aqui o nosso conteúdo, pessoal. Vamos começar falando sobre os veículos para aplicação dos peelings. Por que os veículos são importantes? Porque o veículo é a unidade que vai carrear o ácido para a pele. E aqui eu coloquei três tipos de veículos, mas na realidade a gente pode dividi-los em dois. Os veículos sólidos ou semissólidos, que aí nós temos o gel, o creme, a pasta, o gel creme e os veículos líquidos. Que em tese nós dividimos em dois, solúveis em água e solúveis em álcool. Você, profissional da área da saúde estética, precisa dominar todos os veículos para que você trabalhe e atue de forma com segurança na aplicação? A minha resposta é simples, não. Não, você não precisa dominar. Será que o ácido glicólico é melhor em água ou em álcool? É melhor em gel ou em pasta? O que você precisa saber é o seguinte. Alguns ácidos são melhor veiculados em um determinado veículo. Outros não. Então, para melhorar a sua aplicação, o veículo é apenas a forma de carrear esse ácido. Exemplo. O ácido glicólico que vocês estão vendo aí, ele é solúvel em água. Então, na hora que você prescreve para a farmácia de manipulação, que você quer o ácido glicólico a 30% e não estabelece o veículo, é muito comum a farmácia ligar para você, para o escritor, e perguntar doutor, doutora, qual é o veículo que você quer trabalhar com ácido glicólico? Aí você vai falar assim, ah, eu não sei, eu assisti uma aula e só estava escrito que era ácido glicólico a 30% e eu queria testar. Aí a farmácia vai falar assim para você, olha, eu tenho duas possibilidades para você usar o ácido glicólico em solução aquosa e em gel. Exemplo, tá bom, pessoal? Exemplo. O que vai mudar de um ácido para o outro? Um ácido glicólico formulado em água e um ácido glicólico formulado em gel. Então, apenas a consistência desse ácido, a concentração vai ser a mesma, o pH estabelecido vai ser o mesmo, a ionização desse ácido nesse veículo vai ser o mesmo. O que vai mudar é a forma que você vai trabalhar com esse ácido. Se você gosta de aplicar o ácido com o cotonete ou a gase, o veículo aquoso, o líquido é a melhor opção. Se você gosta de aplicar o ácido com os dedos enluvados, é óbvio que a forma de gel é a melhor opção. Então, determinar se o veículo vai ser líquido ou se o veículo vai ser semissólido é uma opção de trabalho. Existem alguns ácidos que são melhor veiculados em determinado veículo, pois a ação dele é melhor. Exemplo, o pilim de Gessner, que é a combinação de ácido salicílico, ácido lático e resorcina. O veículo do Gessner é álcool absoluto. Você não precisa dessa informação. É legal se você souber. Quem tem que saber dessa informação é a farmácia de manipulação que você vai enviar o seu ácido. Ela precisa saber que o pilim de Gessner são antigos lipossolúveis e que precisam ser veiculados em álcool absoluto. Então, muitas das vezes, a própria farmácia detém essa informação e esse conhecimento. Cabe a você, profissional, definir qual é o melhor dispositivo para se trabalhar. Se você quer trabalhar com esse ácido na forma líquida, você vai aplicar com os dispositivos para tal veículo. Perfeito. Se você gosta de trabalhar com gel, com creme, para espalhar com a mão, massageando, você vai determinar que aquela base seja feita num creme, num gel. O que a farmácia pode fazer com você é o seguinte, é o seguinte. Doutora, você pediu para fazer o ácido retinóico em gel, mas o melhor veículo mantendo a estrutura semissólida é em creme, é em gel creme. E isso as farmácias que têm experiência em manipular ácidos concentrados costumam fazer. Às vezes, você não precisa saber que o ácido retinóico é lipossolúvel, que não solubiliza bem em gel. A farmácia sabe dessa informação. Então, manter um contato, uma conexão muito próxima com a sua farmácia de confiança, ajuda a minimizar esses ruídos entre ah, eu quero em gel, eu quero em creme, tudo bem? Então, isso é importante. Vamos lá, então. Pensando na aplicação do meu peeling, o que o veículo vai determinar? Ele vai me dizer de que maneira você quer aplicar esse produto na pele. E a forma de aplicação tem a ver com a escolha do dispositivo, que é a nossa próxima etapa. Olha lá, a escolha do dispositivo de aplicação. Por exemplo, para ácidos que são líquidos, o cotonete é uma boa ação, é uma boa opção. O cotonete tem vantagens e desvantagens na hora de você aplicar um ácido líquido. Por exemplo, o ácido glicólico, o ácido glicólico em solução aquosa. Qual é a vantagem de você trabalhar com o cotonete na hora de fazer a aplicação desse ácido na pele? Eu elaborei algumas aqui, mas existem outras, tá? Deposita pouco ácido. Olha só, o cotonete, por ter uma superfície de contato menor, vai depositar pouco ácido na pele. Aí você deve pensar assim, mas isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Ora, se você não conhece a pele do seu paciente, não sabe se é uma pele sensível, se é uma pele reativa, depositar pouco ácido de uma vez é interessante sim. Porque caso essa pele responda, reaja ou tenha alguma ação diferente do que você está acostumado, vai ser proporcional à quantidade de ácido que você colocou nessa pele. Então, eu sempre recomendo prudência para aquele paciente que você vai fazer um peeling a primeira vez. Nós já discutimos isso aqui. Se você não sabe se essa pele do paciente é sensível ou não, você não vai entrar aplicando muito ácido de uma vez. E se vira uma reação? Se vira um eritema? Ele vem intensamente porque você está depositando muito ácido. Então, na minha opinião, depositar pouco ácido pode sim ser uma vantagem. Ah, Márcio, mas eu já conheço paciente e eu tenho muita experiência em trabalhar com ácido glicólico. E eu quero ganhar tempo na aplicação. Eu posso trocar o dispositivo cotonete, por exemplo, por uma gase que deposita mais ácido e eu aplico mais rápido? Ok. Mas tudo está ligado à sua experiência pessoal. Primeiro ponto do cotonete. Como a superfície de contato é menor, você vai aplicar menos ácido e aí você tem mais controle daquele produto. Para mim, isso é uma vantagem. O cotonete ajuda você a fazer uma distribuição uniforme na pele. E aí o cotonete também consegue permitir aplicações mais minuciosas. Por exemplo, na área dos olhos, próximos das comissuras, na região supralabial. Ok? Então, você consegue ter acesso a regiões mais sensíveis e menores com o uso do cotonete. Mas como desvantagem, na hora que você pegar aquele paciente que tem uma testinha bem grandinha, você vai demorar mais tempo para aplicar o ácido ali nessa região. O controle da aplicação você tem com o cotonete. Então, são muitas vantagens. Quando eu vou dar aula prática de pilim químico, eu sempre uso o cotonete. Até que aquele aluno não tenha tanta destreza na aplicação, eu não vou dar um dispositivo que inocula muito ácido. Negativo. Ele vai trabalhar com um dispositivo que inocula pouco ácido. Como desvantagem do cotonete, eu já relatei. E demora mais a aplicação. Até você aplicar em toda a face. Às vezes, vai descer o ácido glicólico para o pescoço. Você demora muito tempo. Às vezes, alguns profissionais não olham isso como uma desvantagem. Eu gosto de trabalhar no meu tempo. Perfeito. Mas, para quem já tem mais experiência, trabalhar com cotonete demora mais. E cobre pequenas áreas. Para ganhar uma extensão maior, a gente pode escolher outro dispositivo. O cotonete não é uma boa alternativa para você aplicar semissólidos, como gel, creme e gel creme, quando você vai trabalhar em grandes áreas. Então, se você for aplicar, por exemplo, um ácido retinóico em creme e for aplicar com cotonete na testa, a distribuição não fica legal. Mas, você pode aplicar o ácido ferúlico na área dos olhos com o auxílio do cotonete. Então, não é uma regra. O que você tem que entender é que esse dispositivo, ele é muito bom para aplicar em regiões minuciosas e trabalhar com menos ácidos. Esse é um ponto importante. Eu recomendo a todo mundo que tem pouca experiência ao aplicar ácidos líquidos, que utilize o cotonete para iniciar os seus trabalhos. Segundo dispositivo para a gente utilizar quando? A aplicação na face. Quando o peeling for líquido. É a compressa de gase. A gase é muito utilizada na aplicação de peelings químicos. E ela tem vantagens e desvantagens. Vamos começar ali pelas vantagens. A gase permite que você faça uma distribuição uniforme. Isso é legal. Permite que você faça uma distribuição uniforme. Ela tem uma cobertura maior, uma superfície de contato maior do que o cotonete. Porém, por ela ter uma superfície de contato maior, você inocula mais ácido na pele. Então, vamos lá. Se você estiver aplicando ácido glicólico líquido com um cotonete e com uma gase, a gase coloca mais ácido na pele. Então, você precisa entender que esse dispositivo disponibiliza mais peeling naquela região. Quanto mais ácido você colocar na pele, mais esse peeling vai agir. Tudo bem? Então, vamos lá, hein? Inocula mais ácido na pele. Outra vantagem. Você ganha tempo na aplicação. Em média, você demora a metade do tempo para aplicar um full face com a gase se você estivesse utilizando um cotonete. Então, você ganha tempo com a gase. Tudo bem? Desvantagens. Vamos lá que tem algumas, ok? Exige perícia na aplicação, principalmente se você trabalhar com ácidos muito concentrados ou ácidos fortes. Exemplo. Ácido tricloroacético. Muito cuidado na utilização da gase, pois ela inocula muito ácido na pele, ok? Muito ácido na pele. Outro detalhe importante, tá? Precisa ser aplicado com a mesma força em todas as regiões. Se você atritar a gase com mais intensidade na testa e mais suavezinho na região do malar, você pode ter ações diferentes. Então, a gase, como gera um atrito na pele, esse atrito acaba inoculando o ácido. Se você atritar com mais força em uma região e menos força na outra, você pode ter diferença de ações. Quando você pensa num ácido mais fraco, isso não tem tanta importância, concorda comigo? Agora, quando você vai para um ácido mais potente, como o tricloroacético, isso faz uma diferença muito grande, pois quanto mais você atritar, mais você vai gerar o frosting. Então, você tem que tomar muito cuidado na aplicação de ácidos fortes com um dispositivo igual a gase. Outra desvantagem, na minha opinião, dificuldade com áreas mais sensíveis ou áreas mais específicas onde você precisa trabalhar. Eu sinto muita dificuldade em aplicar ácido com a gase na região dos olhos. Na verdade, eu tenho até medo da gase tocar no cílio e aí levar o ácido para dentro da mucosa. Eu não aplico o peeling com gase na região dos olhos e nem perto. Talvez você pode fazer uma aplicação mista, tá bom? Você aplica na testa, na maçã, no rosto e no queixo com a gase, troca o dispositivo para o cotonete e aplica nas regiões mais sensíveis. É uma possibilidade, ok? Outra desvantagem que eu lembrei agora da gase e não está escrita aí é a seguinte. Você precisa padronizar um volume para você utilizar a gase. Por exemplo, você pode pegar uma gase, dobrá-la em quatro e adicionar um ml do ácido. Com isso, você tem sempre a mesma quantidade do ácido distribuído naquele dispositivo. Não dá simplesmente para você molhar a gase no ácido, tirar o excesso e ir para o paciente, porque você perde padronização. Então, é importante você padronizar a quantidade de ácido que você vai colocar nesse dispositivo. Perfeito? Então, a gase, vantagem, distribuição uniforme é mais rápido, inocula mais ácido na pele, mas exige mais perícia do aplicador. Combinado? Bom, terceiro dispositivo. Terceiro dispositivo que nós vamos tratar aqui. Pincéis, pincéis, pincéis são bons para aplicação dos ácidos líquidos. Vantagens, rápida aplicação e uniformidade, muito semelhante à gase, porém não gera atrito. A gase atrita. O pincel não gera atrito. Desvantagens. Olha que importante, hein? Desvantagens. Inocula muito ácido no local da aplicação. Inocula muito ácido no local da aplicação. É muito comum o pessoal umidece o cotonete no ácido e faz assim, ó. Pá! Toca na pele para poder aplicar. Aonde o pincel bate com as cerdas encharcadas de ácido, você faz uma aplicação mais importante nesse local até você distribuir esse ácido de forma homogênea. Então, o pincel exige que você remova o excesso, aplique de forma bem suave para depois você aplicar de forma mais vigorosa. Outro problema, desvantagem do pincel. O local de aplicação também não favorece. Por exemplo, quando você vai passar um pincel muito próximo da área dos olhos? Eu já prefiro o cotonete. Próximo da região supralabial, ó. Se você esticar o pincel muito próximo dessa área, você pode tocar os lábios. Pode tocar aqui a fossa nasal. Então, isso também pode prejudicar. É um bom dispositivo para você fazer uma aplicação ampla, principalmente ácidos menos concentrados e ácidos mais fracos. Não quer dizer que você não possa aplicar um ácido tricloracético com pincel. Não é isso que eu estou dizendo. Só que para você aplicar um ácido tricloracético com pincel, você precisa ter bastante experiência para que você possa trabalhar com segurança. Pois o pincel inocula muito ácido de uma vez só. Tudo bem, pessoal? Último dispositivo. Eu gosto muito dos dedos enluvados. Para você aplicar ácidos no veículo semissólido. Creme, gel creme, gel. Exatamente porque os dedos enluvados permitem que você espalhe de forma bem uniforme aquele creme. E tem um detalhe, tá, pessoal? O ácido que está contido no veículo, ele precisa, no veículo semissólido, ele precisa ser disperso na pele. Eu já ouvi e já ouvi alguns profissionais que gostam de aplicar o ácido retinóico em creme com o pincel. Não estou dizendo que está errado. Eu não sugiro que você aplique com o pincel. Porque o pincel entrega o produto, mas não promove a absorção. Na hora que você aplica o ácido retinóico em gel, gel creme, com os dedos enluvados e promove um espalhamento desse ácido na pele, o fato de você massagear aumenta a permeação desse produto. E é isso que eu quero. Por exemplo, um peeling de vitamina C, ele precisa ser muito bem massageado na pele para poder promover a permeação. Então, uma vantagem dessa técnica é feito de forma uniforme, espalha muito bem o veículo, a massagem aumenta a absorção do produto. Porém, você tem que ter cuidado porque pode gerar atrito na pele por pressão. Quanto mais você esfregar, mais ácido vai penetrar. Então, se você esfregar muito na testa, pouco na região do Malá, vai ter permeação de forma diferente. Fala para mim, tudo bem até aqui? Coloca aqui no chat. Tudo bem? Está dando para ir. Quem chegou agora? Vamos lá para eu relembrar um pouco dos recados que eu passei no início da live. Primeira coisa, curte o vídeo. Segunda coisa, se inscreve no canal. Então, clica ali, se inscrever. Terceira coisa, a inscrição para o curso gratuito Mapa dos Peelings está aberta. Então, você pode clicar aqui na descrição do YouTube ou lá na bio do Instagram. Aproveita para fazer isso agora, que eu vou conectar um outro dispositivo aqui. Então, a gente vai demorar um tempinho. Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá, clica aqui embaixo, se inscreve rapidinho. Você vai poder se inscrever, porque eu vou liberar o curso gratuito no dia 5. Estou gravando ele, estou gravando, tá bom? Já gravei alguns módulos e estou gravando os módulos que eu vou liberar para vocês. Então, entra no curso, garante a inscrição. Então, é gratuito, não se preocupa que não haverá nenhum tipo de cobrança. E no dia 5, você já vai ter as aulas liberadas para vocês começarem a assistir. Aonde você se inscreve no curso gratuito Mapa dos Peelings? Aqui no YouTube e lá na bio do Instagram. No Telegram também você consegue, tudo bem? Vamos lá, hein? Deixa eu trocar aqui, eu vou até pedir o Raul, meu assistente aqui, para falar para mim se está tudo ok aqui. Se bem que eu também estou olhando aqui do lado, né? Deixa eu ver aqui, estou aberto do lado aqui. Deixa eu ver se deu certo. Isso, deu certo, deu certo. Deixa eu passar aqui para frente, ó. Abriu o slide novamente. Isso, é ele mesmo, Raul. É o que eu consigo... O Raul está aqui do meu lado? Ele está preocupado comigo. O Raul, vê se você aparece aí a minha bolinha, ó. Se a minha bolinha está aparecendo. Eu estou olhando aqui para o ladinho para ver se a minha bolinha... Está aparecendo, viu? O Raul falou que está aparecendo. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui agora, ó. Ó. Já escolheu o veículo e já definiu qual é o dispositivo que você vai utilizar para os seus pacientes. Agora, você vai aprender a dividir a face nas unidades cosméticas, ok? Por que isso é importante? Para que você tenha um controle da aplicação. É prudente que você divida a face em quatro partes mais a área dos olhos. Por que você precisa fazer isso? Ou é de bom tom para você padronizar a sua aplicação? Eu vejo muito profissional, começa a aplicar pela testa, vai descendo aqui para o lado, sobe no nariz. Quando viu, o ácido é transparente. Você não sabe se aplicou em uma região ou outra. Pode reaplicar em cima e aí você começa a sobrepor camada. Ou pior, deixa áreas sem aplicar. Então, trabalhar por áreas específicas ajuda você, profissional, a padronizar a sua aplicação. E essa padronização é importante para você ter o controle. Eu até vou falar, o controle de qualidade do seu procedimento, da sua aplicação. Então, eu gosto de dividir a área de aplicação em quatro partes mais a área dos olhos. Então, área 1, área 2, área 3 e área 4. Deixa a área dos olhos para a gente falar depois, tudo bem? Como que eu faço essa divisão? Vou escolher uma corzinha azul aqui. Deixa eu preparar aqui para vocês. Normalmente, eu faço um traço aqui próximo da têmpora. Próximo da têmpora, para eu dividir a área 1, que é a área da testa, da região do frontal, tudo bem? E eu faço uma divisão aqui entre as duas sobrancelhas. E aí, eu tenho aqui a área de aplicação 1, tudo bem? Depois, eu faço um traço na região lateral nasal, seguindo a comissura nasogeniana. E aqui, eu tenho a área 2. Olha a área 2 aqui. Faço a mesma coisa na região lateral esquerda e desço na comissura nasogeniana. A figurinha está meio lateral, mas eu faço aqui a área 3 de aplicação. Lembrando que é importante você segregar a região da face da região do pescoço. Então, você vai seguir uma linha no arco da mandíbula, separando as duas áreas. Você vai ter uma margem de segurança de 1 a 2 centímetros do arco da mandíbula. Então, você fez a separação no arco da mandíbula e, mesmo assim, você tem cerca de 2 centímetros de segurança, considerando essa região como face. Daqui para baixo, é região de pescoço, tá? Pescoço. Para ácidos fracos, não tem diferença face e pescoço. Para ácidos fortes, que geram frosting, você não pode trabalhar em área de pescoço como você trabalha em área de face. Tudo bem? Grava essa dica que é muito importante. E a área 5 fica onde? A área 5 vai ficar aqui no mento, no supralabial e na região nasal, ok? Então, a gente faz essa divisão para você trabalhar com a aplicação do seu ácido na área superior de fronte, lateral esquerdo, lateral direito, área central e pescoço. Como que você vai fazer essa marcação no seu paciente? Você vai fazer a marcaçãozinha com aquele lápis branco, lápis cosmético, lápis de marcar botox, da forma que você achar melhor, tá bom? É uma forma de você trabalhar com segurança, ok? E a área dos olhos, Márcia? A área dos olhos. Vou até mudar de canetinha aqui, ó. Normalmente, a gente segrega a área dos olhos na região inferior, seguindo aqui a órbita, seguindo a região de órbita, conectando aqui, ó, com a lateral temporal e da sobrancelha. Então, a gente isola a área dos olhos. Por que que eu tô falando, por que que eu tô colocando separado? Porque a gente vai ver a área dos olhos de forma bem específica, tá bom? Então, o olho, ó, o olho é uma região muito específica. Por que o olho é uma região muito específica? Porque, às vezes, você pode fazer um pilim de ácido glicólico selando com ácido retinóico, mas na área dos olhos você vai tratar uma hiperpigmentação periorbicular, contioglicólico e ferúlico. Você tá usando ácidos diferentes. Então, você precisa delimitar essa região, tá bom? Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Aqui eu coloquei pra vocês, ó, uma separação mais detalhada. Você pode, inclusive, segregar em duas M faces, ó. M face direita e M face esquerda, tá? Pra que você faça ainda uma aplicação mais, né, criteriosa. Dividir na região medial da face, fica a seu critério. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó. A divisão é no arco mandibular, perfeito? Face e pescoço. Mesmo assim, ó, você ainda tem uma pequena margem de segurança pra tratar como face. Por quê? Porque aqui, pessoal, é onde acontece a transição do número de folículos pilosos da face para a região de pescoço. Na face, a gente tem uma média de 500 a 600 folículos pilosos por centímetro quadrado. Uma média. No pescoço, essa média cai pra 20, 40 folículos pilosos por centímetro quadrado. Então, a unidade cai drasticamente. Vocês sabem, que é meu aluno aí, já sabe da Elite dos Peelings, que a unidade piloso sebácea é fundamental para você realizar a regeneração da pele. Então, é um ponto importantíssimo para você fazer ou não um peeling de retração com ou sem frosting. Tudo bem? Mas não é tema da nossa aula. Fica aí a dica. Bom, a aplicação do ácido na pele, na face, vai seguir a nossa marcação, ó. Vou marcar de novo essa paciente, ó. Vou fazer a separação aqui lateral, na região de fronte, ó. Vou fazer a separação aqui no naso geniano. Região de mandíbula, ok? E na área dos olhos, ó. Vou fazer a minha separação aqui da área dos olhos. Se eu começar a aplicar na região 1, vou pra região 2, região 3, né? 2, ó. 3, 4 e 5 é a região frontal. Se esse ácido precisa ser neutralizado, por exemplo, se for o ácido glicólico, eu removo da região 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu começo a aplicar nessas regiões aonde a pele é mais resistente para a região aonde a pele é mais sensível. Na hora de remover esse ácido da face, eu faço o caminho contrário. 5, 4, 3, 2, 1 na hora da remoção. Pessoal, alguns pontos importantes aqui para a gente levar em consideração. A aplicação é sempre o mais uniforme possível. O mais uniforme possível a aplicação. Quanto mais uniforme você aplicar o ácido, melhor será a resposta. Mais uniforme será a descamação. E você não pode deixar áreas vazias, áreas sem aplicar. Por exemplo, vou fazer uma simulação aqui, ó. Tô aplicando o meu ácido na região da testa, ó, de forma totalmente homogênea, tá? Mas quando chegou aqui próximo da região da sobrancelha, eu deixei esse espaço aqui sem aplicar o ácido, porque eu fiquei com medo de chegar próximo da sobrancelha. O que vai acontecer com essa região aqui? Ela vai descamar e essa pele vai ser trocada e substituída. E essa região aqui, ó, ela vai ficar sem estímulo, sem aplicação do ácido. Então, você precisa trabalhar toda a região onde tem pele exposta o mais homogêneo possível para você gerar um estímulo homogêneo em toda a região. Respeitar as zonas, as zonas de sensibilidade, tá? Atenção com essas áreas sensíveis. Quais são essas áreas? Vou trocar de cor aqui, ó. Vou colocar a região pretinha aqui, ó. A comissura ocular, a calha lacrimal, a comissura nasal e a comissura labial. Por que essas regiões são regiões que você precisa ter atenção? Porque são áreas extremamente sensíveis. E eu não quero um ácido chegando muito próximo da comissura ocular. Nem que o cotonete venha próximo da calha lacrimal. O risco de você tocar nessas regiões é muito grande. Muito próximo da região peribucal. É uma região sensível. Tanto que quando vem o frio e essa área desidrata, você tem rachaduras nesses locais. Então, aplicar ácidos nessas regiões tem que ter muito critério. Você tem duas maneiras de evitar essas regiões. Primeiro é fazer como eu fiz aqui, ó. Marcar para você não aplicar. Então, você pode vir com o seu lápis e marcar as comissuras labiais, nasais e ocular. E não aplicar ácido aí. Perfeito? Margem de segurança. Você pode também usar a vaselina sólida. Vaselina sólida mesmo, que você compra em farmácia. Pega um pouquinho no cotonete e passa no cantinho dessas regiões um pouquinho da vaselina para formar uma barreira física. A vaselina, ela forma uma barreira física e não deixa o ácido penetrar. Tudo bem? Então, é uma opção que você tem para poder fazer aí o uso dessas regiões. O neutralizador, que é a solução de bicarbonato de sódio para os ácidos que são pH-dependentes. E o soro fisiológico estéreo, tá? Estéreo, fechado. Porque se você abrir, ele perde a esterilidade, tudo bem? Deixa sempre um sorinho fisiológico guardado no seu laboratório, no seu consultório. Por quê? Se por ventura, se por ventura, você tocar com ácido, com cotonete, com a gase, com o pincel, tocar aqui na região de mucosa ocular, a solução é lavar com soro fisiológico estéreo em abundância. Lembrar que quanto mais você lavar, mais você dilui o ácido, menor é a agressão nessa região. Então, caso aconteça, lava com bastante soro fisiológico nessa região, tudo bem? E na área dos olhos, como que a gente vai proceder com a nossa marcação na área dos olhos? A área dos olhos é uma região específica da face, tá? Esquece que para você lidar nessa região, você tem que ter uma pegada diferente. Bom, como que eu vou fazer a marcação da área dos olhos? Primeiro passo, eu vou seguir o arco da sobrancelha. Ó, eu vou seguir o arco da sobrancelha na região superior, tá bom? A gente vai trabalhar a pálpebra superior e inferior. Pode trabalhar com ácido nessas duas regiões, dependendo do seu objetivo. Tratamento de hiperpigmentação, retração e hidratação. Então, você vai flacidez, você vai trabalhar nessas duas estruturas. Na pálpebra móvel e na pálpebra fixa, perfeito? Então, você começa a marcação sempre a partir do arco da sobrancelha. E você vai seguir a borda óssea do seu paciente. É uma sugestão. Eu sempre uso esse critério. Então, você vai seguir a borda óssea do seu paciente, ó. Exatamente a borda óssea do seu paciente, tá? Bom, fez essa marcação superior e inferior, nós vamos traçar o limite de aplicação. Qual que é esse limite? Vou até mudar aqui a cor do meu cotonetezinho aqui, ó. Vamos traçar o nosso limite de aplicação. Você vai traçar uma linha imaginária na região central dos olhos, ó. No meio da pupila do olho, perfeito? No meio da pupila do olho. Vai seguir na direção medial da face, em direção ao nariz. E vai dividir essa região também em dois. A metade da metade, tá? Ó, dividir a metade em direção ao centro. A metade da metade. É essa área aqui, ó. Essa área aqui, que você vai traçar o limite de aplicação do seu ácido, tudo bem? Ó, o limite de aplicação do seu ácido. Por que que eu estou traçando esse limite aqui, ó? Nos três quartos do olho. Se eu dividir o meu olho aqui, ó. Em uma, duas, três, quatro partes. Eu vou trabalhar aqui com os três quartos da parte. Para que eu preserve essa área aqui, ó. Que é uma área extremamente sensível. E fica muito próximo da calha lacrimal. Fica extremamente próximo da calha lacrimal. É uma margem de segurança. Eu vejo profissionais que não respeitam essa margem de segurança. Você aumenta o seu risco. Você aumenta o seu risco na hora da aplicação. Da mesma forma, ó. Qual vai ser a minha outra margem de segurança? A comissura ocular, ó. Eu estou protegendo a região do canto do olho. Aonde eu não quero chegar próximo com ácido aí. Seja ele qual for. Seja ácido ferúrico, vitamina C, retinóico, tricloracético, fenol. Eu preciso ter a minha margem de segurança. Qual é a outra margem de segurança importante para o meu paciente? É a região próxima do cílio. Por que eu preciso também estabelecer essa margem de segurança na região dos cílios? Porque é aí que o risco de tocar o meu cotonete ou a minha gase com o cílio. E o cílio levar na hora de piscar o ácido para dentro do olho. Eu já vi acontecer. Então, para isso, a gente também faz um tracejado de limite aqui, ó. Na pálpebra superior, eu vou marcar em direção à sobrancelha. Um, dois e três. E na pálpebra inferior, também de forma imaginária. Um, dois e três. E eu vou tracejar, traçar a minha linha na região dois, ó. Eu vou traçar a minha margem de segurança na região dois. Não está nem tão próximo do cílio na pálpebra móvel e nem tão próximo do cílio na pálpebra inferior. Aí, eu venho com o meu cotonete, que é o meu dispositivo de escolha para aplicar nessa região, tá? Eu venho aqui com o meu cotonete e vou trabalhar apenas na região que eu selecionei. É o que eu chamo do C. Do C, do C. Não ficou um C? Ó, um Czinho para eu aplicar. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer a mesma marcação, ó. A mesma marcação no meu paciente, ó. Vou respeitar a comissura e vou fazer a mesma região do Czinho, ó. Vou seguir o arco da sobrancelha, ó. Vou seguir o arco da sobrancelha e vou fazer o Czinho de aplicação. Tanto na pálpebra superior, quanto na pálpebra inferior. Pronto. Se você decidir trabalhar com o seu paciente apenas na área dos olhos, essa é uma sugestão de marcação para você utilizar. Mas quer dizer que eu nunca vou poder chegar nessa área aqui? Não. Não. Se houver necessidade, você adentra mais. Ah, o paciente tem uma pigmentação de pálpebra superior que eu preciso chegar um pouco mais próximo. Tudo bem. Sem problema nenhum. De uma maneira geral, de uma maneira ordinária, eu gosto de estabelecer esses limites. Porque aí você tem segurança. Lembra que o meu lema principal para trabalhar com ácidos concentrados é exatamente a segurança. Então, dessa maneira, o risco de você pegar esse cotonetezinho e chegar próximo da mucosa com ácido concentrado é minimizado. E um detalhe que eu gosto de fazer fica a minha dica para você. Na hora que você for aplicar o seu ácido na pálpebra inferior, eu gosto de fazê-lo de fora para dentro, pedindo o paciente para olhar para cima. Olha para cima, paciente, traciona o tecido por conta da flacidez e aplica nessa região de fora para dentro. Combinado? Quando você for para a região superior, eu já inverto o caminho. Eu venho de cima para baixo e conecto as duas áreas. E eu peço para o paciente fechar os olhos. Fecha o olho, paciente, traciona o tecido e vem de cima para baixo. Por quê? Porque de baixo para cima você pode tentar com cotonete, simula em casa depois você se auto aplicando um cotonete seco, de baixo para cima. A flacidez da pálpebra trava o cotonete. Agora, imagina que o cotonete travou na sua pálpebra com um fenol ou com um ata a 20%. Ele vai travar e vai tracionar aquela região com um ácido muito concentrado. Quando você pega de cima para baixo, você vai trazendo e aplicando com uma facilidade maior. Então, de baixo, de fora para dentro na região inferior e de cima para baixo na região superior. Fica a minha dica aí, tá pessoal? Fica a minha dica para quem gosta de trabalhar com a área dos olhos, ok? Muito bom. Pontos importantes para a gente destacar aqui na nossa aula. Pontos importantes. Vaselina nas comissuras, ok? Ou você faz a marcação para evitar essas áreas na hora da aplicação. Sempre a soluçãozinha de bicarbonato de sódio a 10%. Se você for trabalhar com os peelings que precisam ser neutralizados. Vamos fazer uma revisãozinha rápida dele aqui, ó. Glicólico, mandélico, pirúvico e o ácido lático. Esses ácidos, ó, esses quatro aqui é o mesmo do forpil. Para quem trabalha com forpil, são os quatro ácidos na mesma formulação. Esses ácidos que são pHs dependentes precisam ser removidos da pele com a solução de bicarbonato de sódio, que é o agente neutralizante. Cuidado com a compressa de gás, com soro, ó. Com soro, remover esses ácidos com soro, porque a água aumenta a ionização do ácido, tudo bem? Se você remover esses ácidos com soro, você pode aumentar a ionização daquele ácido que não se ionizou e ele pode permear mais na pele. Por isso que eu gosto de usar uma base, que é o bicarbonato de sódio, pois você paralisa a reação na hora. Quer saber, quer a dica para saber que o ácido paralisou, foi totalmente neutralizado? Quer saber a dica para entender na hora se tinha ácido que não reagiu ali ainda? Se você neutralizou e o paciente falou assim, nossa, deu uma esquentadinha na minha pele, senti queimar um pouquinho, um calorzinho na pele. Isso indica que o bicarbonato está neutralizando o ácido que ainda não reagiu na sua pele. Se você usar água termal, soro, compressa com aguinha, esse ácido que ainda não reagiu vai reagir porque a água ioniza o ácido. Então o bicarbonato paralisa na hora. Se deu uma esquentadinha, se deu aquele desconforto, é sinal que você paralisou imediatamente a ação desse ácido. Soro fisiológico para emergências na área dos olhos. Se caiu algum ácidozinho, você dá uma lavada muito boa. Pós-piling imediato nas zonas de dermatite. E o ventiladorzinho para as áreas que estão em desconforto. Ah, estou sentindo arder. Apliquei o ácido salicílico, senti arder a minha pele. O que você faz? Ventiladorzinho para melhorar. Ó, protetor solar 100% físico quando você terminar o peeling, hein? Tema da nossa próxima aula, pós-piling imediato. E qual o melhor protetor solar para você aplicar aí no seu paciente. Então, ó, a gente vai trabalhar esses temas na próxima aula, tá, pessoal? Na próxima aula, nós vamos trabalhar o tema que é... Ó, vou até mostrar aqui para vocês. Peraí, peraí, peraí. Ó, pós-piling imediato. Então, até agora, a gente viu o preparo de pele. Hoje, nós vimos os pontos para aplicação, pontos críticos que vocês precisam se atentar. E na aula da semana que vem, nós vamos tratar sobre o pós-piling imediato e tardio, para você entender o ciclo como um todo. Gostou da aula? Lembra de curtir aqui o vídeo. Lembra de se inscrever no canal também. Conseguiram se inscrever? Cadê o link? Ó, cadê o link para inscrever no curso gratuito? Aqui no YouTube, Edilma, tá? Basta você clicar para fazer o cadastro e se inscrever. Se for lá no Instagram, você acessa o link da Bill. Acesse o link da Bill para você se inscrever no curso gratuito. Lembrando que a aula vai ser liberada no dia 5. Eu estou gravando o curso gratuito chamado Mapa dos Peelings. Mapa dos Peelings é o curso gratuito que eu vou liberar para vocês. Ó, o Augusto botou aqui no YouTube. Quem está chegando aqui na live agora, o Augusto colocou o link para você se inscrever. Você vai se inscrever, mas a aula só vai ser liberada no dia 5, que eu estou gravando, hein? Eu estou gravando. Ó, a Laura falou que já se inscreveu. Tudo bem? Então, Laura, ó, se organiza que no dia 5 eu começo a liberar os módulos para você estudar. O curso está bacana, tá? Está bem legal. Essas lives estarão também lá disponíveis para vocês. Nós falamos muita informação importante aqui hoje, hein? Essa marcaçãozinha do olho aí eu só dou em aula presencial, tá? Então, ó, dei uma colher de chá bem bacana para vocês aí. Essa marcação do olho é o pulo do gato para você trabalhar com ácidos concentrados, hein? Paciente com algum problema de vista glaucoma? Pode fazer peeling nos olhos? Pode, não tem problema não. Então, o peeling vai agir na pele, tá bom? Não precisa se preocupar, não, porque não interfere em nada, não tem absorção sistêmica, tá? Combinado, pessoal? Então, fica aqui, ó, deixa eu ver se eu falei tudo certinho, falei tudo ok, beleza? Não perde a aula da semana que vem, que nós vamos falar sobre pós-imediato e pós-tardio. Beleza, pessoal? Ó, estou ali no Instagram, estou aqui no YouTube, né? Inscreve aí no canal, lá no TikTok também, estou gravando umas dicas lá no TikTok, está bem legal, tá bom? Marca o nosso compromisso, ó. Quem se inscreveu no YouTube agora, ativa o sininho, porque às vezes esquece, né? Está na correria para lá e para cá, chegou em casa, o YouTube falou assim, ó, está começando a live que você tanto esperava, hein? Oito horas na terça-feira. Valeu, pessoal. Ó, um beijo, boa semana, fiquem com Deus. Semana que vem nós estamos aí. Tchau, tchau.